Oi, 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 pandinhos, sejam bem-vindos para mais um vídeo E hoje, pessoal, eu estou aqui em uma ginástica com vários e vários inscritos Estou aqui com vários pandinhos Olha só, pessoal, o tanto de gente Eu vou mandar um salve rapidinho aqui pra Dantas, pro Teteu, pra Unicórnia, pra Dayana, pra Camila, pra Luana, pra Rafinha, pra Playerana, pra Binha, pra Pandinha Cal, Youtube, pra quem mais? Essas aqui são gringas E, gente, tá todo mundo pulando aqui com a gente Então, pessoal, bora lá conhecer que essa é ginástica Olha, eu já estou até aqui com minha roupinha, ó Minha roupinha super fofa E, gente, bora lá que todo mundo vai chacoalhar o corpito E vamos lá começar a ver Vamos ver o que tem aqui, gente, pra cima Ah, aqui é o lugar de a gente se cadastrar, né Meio que se cadastrar, assim, né Mas a gente entra de graça porque nós somos pandinhos E vamos lá Olha só, gente Ali é onde ficam as treinadoras Só que ali é VIP, né, então Mas eu acho que, ó Eu vou mostrar pra vocês até o final do vídeo Um segredo, gente Um segredo Olha só, gente O tanto de troféus aqui que esse Que essa academia aqui já ganhou, gente Olha o tanto Tem quantos? Tem vários, ó Só de 2017 tem um monte E aqui tem de 2018, gente Super legal Então, bora lá O que que tem aqui? Aqui é só pra quem trabalha também, gente Vamos aqui ver todo lugar Depois a gente vai descer lá embaixo, gente Olha só essa ginástica Meu Deus Tem muita coisa lá legal pra gente ver Pra gente dar pirueta e tudo mais Então vamos lá aqui subir aqui em cima, né Ó, aqui tem mais um lugar pra gente treinar, né Só que eu acho que tem que bugar Tem que bugar, tem que pagar, né Mas dá de fazer um bug que é assim, ó, gente Vocês veem aqui bem na quininha Você vira a tela e você vem Aí, pronto, gente Você já entrou, ó Tem tudo esse lugar aqui pra gente treinar Fazer as nossas acrobacias Então vamos lá, pessoal Acho que aqui pra cima não tem mais nada Acho que lá é só de gente que trabalha aqui Mas vamos ver E olha, tem várias fotinhos aqui pelo mapa, olha Aqui é de maio de 2017 Todo mundo aqui que participou das competições E aqui é o estúdio de dança, gente Olha, aqui é só pra quem dança, né Eu acho que é isso, gente Não sei Nossa, muito legal, muito legal E agora vamos descer lá embaixo Meu Deus A Luana caiu ele em leg Tipo em delay, assim, tipo em câmera lenta Então bora lá Eu tô aqui, Ana Tô aqui Vamos lá Não se perde, galera Não se perde Vamos descer lá embaixo Porque eu quero ver o que a gente tem aqui de manobras Radicais O que a gente vai aprender hoje Tô aqui, Teteu Aqui Vamos lá Gente, vamos lá Vamos lá Vamos lá Caminhando Caminhando Ah, olha lá, gente Tem um panda Um panda rosa Muito fofo Ó, vamos entrar aqui E aqui tem umas roupinhas de graça Eu não sei se vocês vão conseguir pegar Ah, não sei Eu acho que tá bugado, é Tá bugado, gente Ai, que fofa, Binha, gente Um beijo pra Binha Um beijo Vamos lá, gente Vamos lá Olha só que legal, gente O tanto de coisas que tem Tem memórias E ó, eu já quero Eu já quero ir nesse negócio aqui Porque parece ser muito legal, ó Vamos aqui, ó Deixa eu me ajeitar O que a gente pode fazer aqui, gente Eu vou dar um 360 Eita, eu caí pra fora Pera Pera, pera, pera Que eu tenho que me organizar aqui, gente Um 360 Mais um outro 360 E agora Tem um Deixa eu ver Esse aqui, ó De costas Nossa, gente Olha como eu sou profissional Nossa, gente Olha só E se vocês virem Aqui nessa mochilinha Tem mais coisa, tá Ó Meu Deus Tipo, esse eu caí pra fora Vamos Vamos aqui de novo Aqui Front Doble front Olha Vamos ver Um que vai pra trás Ai, não sei Meu Deus Eu voei, gente Meio que eu voei Esse aqui é o passo voador, gente Olha essa piscina aqui De cubos Ai, eu quero pular, gente Vamos fazer isso aqui Uh Porque tem que ter, né Porque a gente não pode cair no chão, né Gente Olha só Também tem essas barras aqui Gente, eu vou deixar o inventário aberto, tá Essas barras aqui Que a gente pode estar fazendo isso aqui, ó Uou Dando várias piruetas Uhul E daí Meu Deus Eu caí, gente Pera Não era pra eu ter caído, não Pera Aí você pode vir aqui Vim aqui Ó, dá de fazer isso aqui também E aí E aí a gente Vem, se balança um pouquinho E Uhul Olha só Meu Deus Que isso Gente Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Gente, olha meus braços Agora que eu parei Gente, olha meus braços Ai, ai Meu Deus do céu Gente, olha os meus braços Olha o jeito que eu Fiquei deformada aqui, galera Meu Deus Aqui o que que também tem Essa coisinha Que que a gente pode fazer Não sei Isso aqui Dá de a gente fazer isso aqui, ó Nath Atleta É isso aí, gente Comentem aí Hashtag Nath Atleta, gente Quero ver aí Vamos aqui dar umas piruetas Duas piruetas Bravo 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 E agora, pessoal A gente vai entrar ali no lugar Das pessoas profissionais Eu vou ficar com um abraço desse jeito A gente vai entrar aqui, gente Que é só pra quem é profissional, ó Não tem como entrar Não tem nenhuma entrada Então Eu vou pedir aqui pro pessoal me seguir Que a gente Eu vou ensinar a todo mundo Como entrar lá dentro Tomara que a criadora desse mapa Não veja esse vídeo, gente Meu Deus Pessoal, já estamos aqui pra fazer o bug Ó Que a gente vai entrar nessa sala, né Que não pode entrar Ó Vocês tem que vir desse lado da escola Que é ó Da escola, é da ginástica Ó Do lado de cá Vocês vão vir aqui, pessoal E ó Eu já ensinei pros inscritos o bug E é bem fácil Vocês vão escolher uma parte preta Ó Essa parte preta aqui Vão chegar bem pertinho, gente Bem pertinho Vocês vão virar a câmera Aqui, ó Pra vocês Agora vocês vão andar aqui pra frente Pro lado da parede, né Vão andar pra frente E vão colocar em primeira pessoa, ó Pronto Ó É bem fácil, gente Ó Vamos ver se vocês vão conseguir, ó Gente É meio complicado no início Mas se você treinar É fácil Ó O Cal conseguiu Meio bugando Mas conseguiu Gente Vamos lá Vamos ver se todo mundo vai conseguir Enquanto todo mundo vai tentando, pessoal Eu vou mostrar pra vocês Aqui, tipo O lugar é o mesmo lugar que lá Tipo Não tem muita diferença A única diferença é que Dá de pegar as roupinhas Ó Dá de pegar as roupinhas Só que eu não vou botar Porque eu não quero ficar quadrada Tipo Olha lá A Dayana ficou quadrada, gente Ó E tá todo mundo conseguindo aqui, ó A Luana conseguiu Vamos lá, Rafinha e Camila Vocês conseguem Eu achei um conseguido antes, gente Eu não sei Elas não estão conseguindo Ó Rafinha conseguiu, gente Vai, Camila Sei que você consegue Ó A Luana conseguiu Fazendo o aéreo, gente Ela fez isso, ó Ó Uma dica, hein E, pessoal Vamos aqui, ó Nessas barras Essas barras Melucas Né 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 Meu braço bugou de novo, gente De novo E, pessoal Agora a gente vai fazer Uma competição de ginástica Aqui, pessoal Dos inscritos Vai ser Um Um por vez Um por vez Que vai fazer aqui Umas manobras Aqui nessa parte azul, né E vocês Nos comentários Vão votar Em quem que vocês acham Que se apresentou melhor Então, bora lá E, pessoal Já vamos aqui Ter as primeiras competidoras Que é a Ana E Camila, gente Vai ser em duplas E eu quero mandar um beijo Pra Dantas Que ela não tá conseguindo Entrar aqui, gente Ela não tá conseguindo Fazer o bug Então, beijo Pra Dantas, gente Ó Eu vou dizer que já Podem começar Podem começar E vamos ver aqui Como vai ser a apresentação Dela, gente Ó Já começaram Girando Piruetas Aí, ó Uuuuh Gente, olha Elas tão indo Em câmera lenta, hein Olha que chique Tô gostando, hein Enquanto isso A Dayana tá aqui Do meu lado Gente, olha só Aqui A Camila Deu um super pulo A Ana Tá ali Se preparando Pra fazer Alguma manobra Olha, a Camila Deu outro super pulo E a Ana Deu um pulo E quase tropeçou, hein Olha, a Ana Deu uma pirueta E a Camila Deu mais um pulo Gente Super legal Então, pessoal Bora lá Pra próxima dupla E, pessoal A próxima dupla É a Luana Gabriela E a Binha Bro Oficial Então, vamos lá Deixa eu falar Que elas já podem começar E a Dantas Conseguiu entrar aqui, gente Então, ela vai participar Da competição Olha lá Já começaram, gente A Binha já começou Olha Gente Olha o tanto de pirueta Que a Binha deu Ó, a Luana Deu um mortal ali Gente Meu Deus Ó, olha A Binha Tá muito profissional, galera Comentem aí Pra quem vocês Estão votando Eita A Luana Até saiu da pista, gente Quase Quase Acertou a cabeça Da Dantas Meu Deus Cristo Aê, gente Legal a apresentação Delas, hein Olha lá, Luana O tamanho do pulo Que ela deu Bora lá Pra próxima Dupla Gente A próxima dupla Que é a Diana E o Cal Então Deixa eu falar Aqui Já Vamos lá Vamos ver A apresentação deles Gente O Cal Acertou Uma pessoa Da plateia Gente Olha só Eles são Uma dupla Perfeita Né, galera Uma dupla Perfeita Olha a Diana Gente Que chique Nossa Eu tô gostando Da apresentação Deles, hein Nossa Estão fazendo Sincronizado Galera Eu tô achando Que eles vão ganhar Tô achando Mas vocês Que vão votar Gente Adorei muito A apresentação Deles Tá muito bom E o Cal Caiu na plateia De novo Né, tudo bom Gente Olha, vocês viram Aí, vocês deram Tipo um pulo Um por cima Do outro Cara Que legal E vamos aqui Para a próxima Apresentação Pessoal Agora sou eu aqui Eu e a Dantas E a Diana Que vai falar O já Então vamos Se preparar Aqui Aqui Uou 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 E agora A gente faz isso E agora A gente faz isso Gente A Dantas foi Para lá Fora Meu Deus Meu Deus Meu Deus Aqui Bugou Meu Deus Nossa Nossa apresentação Tá meio falhada Aqui, né Galera Ó Aqui Deixa eu pegar Uou E uou Vamos lá Gente E a Dantas Se perdeu Da apresentação Pessoal Meu Deus Aqui E Peraí Deixa eu fazer Isso aqui Uou Terminamos Pessoal E pessoal Vou ficando Com o vídeo De hoje Por aqui Se vocês gostaram Deixe seu like Pandástico Se inscreva No canal Um beijo Para todos os inscritos Aqui Que jogaram comigo Foi super legal Jogar com vocês É isso Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau